Oi, lindezas! Hoje, Ludson Bulgo, meu esposo, vai tentar descobrir os preços das minhas maquiagens. E eu acho, gente, que ele vai acertar um monte. Ou vai chegar muito perto. É, gente, porque, tipo assim, eu tô muito próximo de Leila, assim, enquanto essa questão de maquiagem. Então, às vezes, eu vejo ela comprando. É, ele compra junto comigo. É, compra junto. Ou eu falo pra ele. Então, assim, não espere muitas reações de susto, porque eu sei que tudo é muito caro. Essas coisas de maquiagem são muito caras. É. Não, mas, e olha que, tipo assim, é caro. Mas eu não tenho muita maquiagem importada. É. Então, não tem aquele preço absurdo. São mais caras ainda. Não. As importadas. É, claro. Puta. Mas, enfim, se você gosta de vídeos nesse estilo, já clica em gostei aqui pra gente, que nos ajuda muito na divulgação do canal. Se eu não for aqui, que é nesse vídeo de paraquedas, tenho certeza que você vai gostar desse casal, entendeu? Então, se inscreva aqui, né, amor? Isso. Ah, então, entendeu o que a gente não fala? Eu acho que tem um tempo, né? Link do nosso podcast aqui embaixo, tá, gente? Se você ainda não nos segue por lá, vai seguir nosso podcast, que tem muitos episódios maravilhosos por lá. Então, vai começar. Ah, não pode falar. Pode falar. Pode falar. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com os amigos de vocês. Nós estamos aí, ó, em 30 dias de vídeo. Estamos, assim, chegando próximo do fim. Estamos mais da metade. Já passou da metade. Já passou da metade. Então, assim, compartilhe bastante o nosso canal com os amigos de vocês. É isso aí. Agora sim, bora começar o vídeo. Nem pensei ainda em uma... Ah, tá. Peraí que agora eu vou ter que pegar o celular de Lutson para eu ver os preços, né? Porque eu não lembro mais quanto que foi cada produto. E se eu acho que é o preço onde? Ah, é. É, tipo assim, pelo preço baseado, né? É. Deixa eu já pesquisar aqui. Nossa, que sono. Não. Eu vou dar segurança em vocês. Tá, eu vou falar esse valor aqui, que deve ter sido mais ou menos isso que eu paguei. Esse pincel... Ai, meu Deus, eu mostro... Esse pincel... Peraí. Ô, meu, tá difícil. Esse pincel da Dye Makeup. O 0... 132. Quanto que você acha que ele é? Se fosse uma acrilã... Não, não. Não. Quero saber esse. Este pincel... Não, eu acho que esse pincel não deve ter sido caro. Aí eu vou falar o valor. 2 reais. 2 reais. Não, eu acho... Fala logo! Deve... Eu posso falar, tipo, uma média de 5 reais. Uma base... Mais ou menos. Não, tem que ser bem próximo. Tipo, se for... Sei lá. Tem que ser meio que exato, sabe? Nossa, é difícil. Mas eu acho que tá entre... Eu vou chutar o valor até um pouco caro. Eu acho que tá 40 reais. Mas é mais ou menos isso. Acertei? Aqui tá 34, 39... Mas eu acho que eu paguei mais caro nele do que isso aqui. Mas eu achei que tava mais caro que isso. Pegar lá de pincel. Eu falei achando que era mais caro. É? Eu achei que deveria estar se plantando 50, mas eu falei, não. 50... É demais. Agora vamos de outro pincel. Esse aqui é da Ico. Nem sei se tá focando aí pra vocês, porque eu tô sem o retorno. Quanto que você acha que ele foi? Ó, esse pincel da Ico, eu já acho esse pincel meio chinês. Então, deve ser barato. Não sei. Eu acho... Tá bonita, né? Ele é diferente. Seu remerinho, ele geralmente é preto. Mas eu não vou jogar muito caro. Eu acho que foi 25. Não foi cascada. Gente, esse pincel minúsculo foi o pincel mais caro da minha coleção. Sério? Ele é 50 reais. E eu acho... Tem até um vídeo que eu mostrei minhas comprinhas aqui no canal. Que eu mostrei ele. Lúdson vai achar, vai deixar aqui no card pra vocês. Acho que ele foi 53, alguma coisa assim. Mas aqui... Porque você falou, falou, mas agora eu meio que raciocinei. Você me disse a verdade. Talvez esses pincel de detalhe com cerdas muito pequenininhas e muito fininhas, detalhadas, talvez são mais caras? Não. Não é bem isso, não. É tipo assim, é questão da marca mesmo. Essa marca de pincel é bem cara. Esse da Macrylan, ó, é pequenininho de precisão também. E ele foi tipo 10 reais, 15, entendeu? É, mas você vê que tem uma diferença nas cerdas, né? Não, sim. Diferença de textura. De qualidade, você tá falando. Mas também é diferente. São pincéis... Princesa. São pincéis diferentes, entendeu? Mas a Ico é uma marca cara. A Dai também, de pincel. Marca chinesa, acho que vinha da China. Sei lá, se vem... Não, mas assim, não é marquinha japonesa, não. É uma marca bem boa, assim, de pincel. Delineador da Ilote. Você tá com a sua cara aí, senão ninguém foca em nada. Esse é o delineador, um dos mais famosos, né? É. Quanto que você acha que ele é? Ele é caro. Acho que você sabe, mas você lembra. Não, eu lembro, não. Eu sei que demorou pra chegar esse delineador aqui. Você fez a compra. Eu encontrei com uma pessoa que mora fora. Não, mas eu não vou fazer a mínima ideia de quanto seja, mas eu acho. Vou chutar o valor lá, sei lá. Boa que ele é rápido do chute, né? Ele demora meia hora. Ele vai assassinando. Não, é porque, ó... Eu vou pesquisar o valor dele agora, mas eu lembro quanto que eu paguei, entendeu? Ah, tá. Você é pouco barato? Assim, tipo... Não vou falar. Eu acho que isso aqui foi... Isso aqui dura bastante. Então, não deve ser barato. Entendeu? Por quanto que isso dura bastante, a pessoa vai querer que... Enfim. Eu acho que foi 69 reais. Você riu? Ele foi 90 reais. Quantos foram 69? 69. 20 reais de diferença. Mas o que... Você comprou 90 reais? Paguei 90 reais nele. Fora imposto, fora frete, fora o cacete aquário que eu paguei. Mas ele foi 90 reais na época. Eu nem sei quanto que tá. Aqui eu achei em um site, ele por 84. Mas eu paguei 90 e eu lembro disso claramente. Pelo menos é um negócio que dura. É, tipo, ainda mais eu, por causa, não uso. Que dura é mais ainda. Vamos de colinha da Ana Paula Marçal. Cola de glitter. É... Quanto que você acha que foi? Ó, Ana Paula Marçal, os produtos são muito bons. Deixa eu ver a textura. Como se isso fosse mudar alguma coisa pra ele. Mas eu acho que não é caro não. Acho que isso aqui não é caro não, mas não sabe falar o nome. Não, mas eu acho. Eu acho. Eu vou continuar no mesmo valor que eu dei no outro. 69 reais. Isso não é caro, não. Ah, então é menos, né? Não, agora você errou. 49 reais. Você já errou. Eu quis dizer 49 reais. Não. Gira em torno de 40 reais. Eu tenho 38, tem uns que estão por 30. Ai, nem lembro daí quanto que eu paguei na época, não. Tenho um tempinho já. Tá bom, isso aqui dá pra se comprar, gente. Esse aqui foi de graça, né? Daí foi de graça que eu ganhei, né? Foi Mimos. Foi Mimos da minha prima. Mas, vou pegar esse aqui e vou ver se ele vende individual. Não vende, não. Você vai ser que não vende. Pega outro. Não, se não tiver, tem do grande dele. Aqui, gente, pera aí. É o primer da Benefits. Aí, eu não vou saber quanto que é. Porque eu não vou ter na mão. Ah, não, 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 não. E aí, quanto que você acha? Tá gastando, agora é bem à toa. Que isso, meu nariz aqui é? Mesmo assim. Ah, não é aqui, né? Pode ser no nariz também. Pode. Olha, a textura é boa. Quanto que é? Existe ele pra vender separado, o mini, sim. Pequenininho? Quebra. Vou ter que comprar outro. Nossa, é. Quanto que você acha que é? Minizinho assim? É. Bom, vamos pensar. O grande. Você nem sabe o valor do grande. Mas o grande, eu acredito que deveria estar um primer. Não, eu quero... Tudo é 69 reais. Eu quero que você fale desse daí. Desse aqui, eu acho que tá 25. Mais caro? Ai, Deus. 79 reais. Sério? E o grande? É muito caro. Deixa eu ver aqui pra você. Mas o grande quanto? Assim, um litro? Ah, é. É um pouco maior, né? O kit, não. Minha prima, gente, ela comprou o kit. Ela não... Ela não presenciou. Quantos reais que eles são kits? Os três. Ela falou que saiu o valor de um grande. Entendeu? Os três saíram no valor de um grande. Então, 70, 70, 70. Você conta. Aqui, ó. Aqui, ó. 161. Eu ia falar uns 170, mais ou menos. Daqui eu posso ficar. 18 reais. China. É. Mas ele é nessa parte do preço, 170, assim. Compensa. É, mas assim, é um negócio que dura, né? Assim, tem que durar a vida. Tem que durar a vida. É... Vamos lá. Eu falei da ideia, não. Pode escolher o que você quiser. Esse aqui, eu acho que ele vai saber. Vou, né? Eu acho que é um produto... Um dos produtos mais caros que eu tenho aqui na minha coleção. Então, já sei quanto que eu vou falar. Nossa, pra que eu vou falar, né? A base da MAC, gente. Eu vou chutar muito caro. Hum? 250 reais. Caramba! Não sei. Já errou, né? Então, 150 reais. Não, 150 não. Já errou. 200. 200 reais. É quase isso. Na época que eu comprei, ela estava 150, alguma coisa assim. Mas agora ela está 189. Ah, tá. É outra. É outra base. Então, 250. Está pertinho. Ah, igualzinho. Só 8, 3, 3, 4. Quer escolher um? Preciso adivinhar. Você não saiba. É pior que saber mesmo. Eu não sei nenhum. Ah, esse aqui. Esse aqui é legal também. É barato. É um primer da L'Oreal. Ele é maravilhoso, gente. Deixa eu precisar. Mas aí ele não deve ser caro. Você é zoeira. Pode falar, Lutz. 59 reais. Eu não sei o que para Lutz é caro. Porque 59 reais eu já acho caro. Para mim, isso aqui 70 reais é caro. Isso aqui 59 não é tão caro assim. Você falou até caro. Ele é uns 45. Tem lugar por 40. Mas eu acho que eu paguei uns 55. 50 reais da época. 59. Eu acertei. Nossa, agora vem os troços que são caras. Vamos nesse aqui. Que eu usei recentemente aqui no canal. Que é um bluzinho da Eudora. De contorno e blush. Quanto que você acha que é? Eu acho. Eu pagaria. Deixa eu só ouvir rapidinho o nome dele. Pc. Supremo. Só para não pesquisar aqui. Supremo é coisa caro. Não, mas eu acho. Eu acho que deve estar 79 reais. Gente. Você tem? Não, está perto. 63, olha. No site da Eudora. 63, 79. Está ali. Está quase, né? Essa marca está grande, hein? É, você está falando chutes. Eu ia falar 100. Mas eu lembrei que a paleta da Nina era mais ou menos isso. Você tem 20. Mas às vezes tem produto que é mais caro. Mas ele só vem dois negocinhos. Mas isso não interfere, não. Pode vir só um e ser muito mais caro. Não tem como ter essa média. Vamos de pó da boca rosa. Pó da boca rosa. Quanto que você acha que é? Deixa eu ver se é bom. Deixa eu ver se é bom. É porque ele entende, né? Não, eu acho que pó já deve ser uma vez mais caro. Um. Eu acho. Vou botar redondo agora. 40. Você está muito bom. 40? Não. Está perto, né? 45, 50. Eu ia falar 50. Mas eu estou lendo no último lado. Eu desisti para ler 40. Mas eu acho que ele foi 45. Hum, deixa eu ver. Vamos para a marca de revista também. Que a Eudora também é, né? Esse pó da Avon, que o meu já está no fim. O pó da Avon, grudou o plástico de mão. Grudou o plástico de mão. Eu grudei porque o espelho caiu, quebrou. Só ficou a cola, eu coloquei. É... 45. 40. Gente, eu sou bom. Você está muito bom. Você está muito bom. Eu sou muito bom. Realmente, realmente. Estou até sem gás. Acho que não estou gostando desse vídeo, não. Ele está sabendo tudo. Vão nessa marca aqui que Lutson quase não conhece. O que é que você falou que não conhece? RZ? Conheço RZ. Ah, RZ. Pouco conhecida. Não sei que cada pozinho desse não é barato que você comprou. Qual? Com o dono do coração. Com o dono do coração. Ah, mas eu não estou achando o preço dele, não. Então mulei. Então vai para a próxima. Você lembra quanto você comprou? Não lembra? Eu acho que tem uma média que você acha que é. Eu acho que cada negocinho desse deve ser, sei lá, tipo 80, 90 reais. Não, foi isso do banco. Foi não? Ah, eu achei aqui. Pera. Ah, tá. Achei uma loja aqui com... Você quantos falou? 80, 90. 60 reais. Ah, tá bom. Tá muito caro. Quanto que é o da Playboy? Quanto que você acha que é o da Playboy? Então, já acho que é 40. É, daí você roubou bem. É mais barato, então é 25. Aí você já falou, né? Não adianta falar de novo. 2 reais? O que que é isso, gente? Esse pó tá falsificado. Tem lugar que, acho que somente, é uma embalagem pura, né? Tem lugar que tá 27, tem lugar que tá 15. Esse pó varia bastante, mas você encontra tipo de 10 entre 20 reais. Fui péssima. Foi. Essa paletina da Mari Maria. Essa paletina da Mari Maria não é barata. Hum. Essa paletina da Mari Maria foi 90 reais. Mas não foi não, acho que ela foi 70. É, eu lembrei que foi 70. Tá aí. 70, 90. Ah, tá. 20 reais de verenda. 20 reais a gente compra aqui. Dois lanches. Nem dá pra comprar mais dois lanches, né? Até porque a gente não pode comprar dois lanches, né? Dá pra comprar muita fruta. Muita verdura. Fix Ana Paula Marçal. Fix Ana Paula Marçal. Aí eu lembro de cabeça. Você lembra? Eu acho que tá 100 reais. Eu... Errei? 69. 70 reais. Eu acho que eu tô muito rico, né? É, não. Ele tá tipo assim, tá barato. 100 reais. É barato? Nossa. O quê? Esta é gaveta, cara. De paleta, né? Mas vamos nessa paleta aqui da Natura Aquarela. Com 12 cores. Quanto você acha que é? Nem eu sei, porque daí eu ganhei. Eu acho que deve ser bem baratinha. Eu acho que deve ser tipo 25. Que isso, gente? Tá mais cara? Nossa, mas aqui tá... Cada lugar tá de um valor. 25. Não, você acha que 25 é um preço barato? Eu quero... Muito barato. Muito barato? É a paleta da Ruby Rose que tem esse valor mais ou menos. Ué, mas... Ah, é porque eu me confundi realmente. Olha só. Eu achei que era. Que sonso, gente! É muito parecida. Nada bem, é ridículo. Não, tá vendo? É muito parecida. Não, é o pior que essa com a outra. Tem lugar aqui, ó, que dá por 50 reais. Tem lugar que tá... Que é 51. É, 51. Lutou a metade do preço. Tem lugar que tem 75. Não, é porque eu me confundi. Nas paletas que são muito iguais. Ah, vamos de batom. Batom Bruna Tavares. Quanto que você acha que é? Batom eu acho que deve... Deva. Deva. Eu acho que deve ser o quê? 30 reais? 32. É nessa média mesmo. Tem até 35, por aí. Deixa eu pegar esse olhinho meu que já não... Coitado, tá até perdendo a pelinha. Tá me sinto. Peguei um vídeo. Deixa eu ver o nome dele aqui. Mas esse óleo de mosquitos deve ser caro não, eu acho. Ah, quantos que você acha que é? Não, brincadeira. Isso aqui deve ser um preço legal. Deve ser tipo 45. Aqui tô achando por 50. Tá na antiga... Tá numa nova embalagem. Mas é 50. O que importa é 50. É o mesmo óleo. Mas eu acho que... Não, peraí. Que aqui tá menor. Não, eu estou achando. Você tá achando aquele preço. Qual que é o preço que você falou? 45? Acertei! Achei! 74. Eu lembro que ele era o mais caro. Errou. Olhinho. Ele é mara. Você quer mais o que, amor? Pode escolher ou deixa escolher também. Não, não quero escolher não, porque eu fico... Aqui, vamos de fix também, que nem temos mais. Esse aqui é caro. Mas ainda temos a embalagem, então a gente finge que tem. Eu vou jogar o preço. 120 reais. Deixa eu ver aqui agora. Quanto que você falou? 120 reais. Eu lembro, amor, aqui não tá mostrando, não. Tem uma que apareceu 120, acredito? Só porque você pagou. Mas eu acertei. Mas, acho que quando eu comprei, eu comprei com descontão. Mas ele era tipo 150. E eu comprei por 50 reais. Então 150, aperta. Eu achei que você falou 120. Não, eu acho que ele era 150 e eu comprei na Privalha, tá com uma promoção zona. Eu comprei por 50 reais, mas o frete foi absurdo. Mas enfim, mesmo assim saiu bem mais barato. Por último, um gloss da Bruna. Esse é incolor. Quanto que você acha que é? Mas deve ser o mesmo preço de batom. Hum. Eu tô igual aquele cara do Metaforan. Tô analisando os seus preços sociais. Mas eu acho que deve ser... 35. Eu acho que eu paguei mais ou menos isso nele. E aqui tá 38, 28, 25. Mas acho que eu paguei... Acho que foi 25 também. Não lembro. Mas você tá nessa faixa aí, entendeu? Não foi isso, lindez. O que vocês acharam? Acharam que o Lutz foi bem? Claro que eu fui bem. Pior que você... Eu também acho. Porque você já sabe muito... Inclusive, vocês vivem pedindo pra gente gravar um vídeo Lutz me maquiando. Já tem um vídeo desse aqui no canal. A gente vai deixar no card também. Mas eu posso fazer atualizado. Mas se vocês quiserem comentarem muito aqui, ele pode maquiar de novo. Mas como ele disse, como ele me vê muito, né amor? Não, é tipo... A ideia eu sei fazer. A ideia de como é que faz. Talvez eu não saiba reproduzir. Mas a ideia de como faz... Não, ele até que fica legal mesmo. Mas como ele não tem prática, né? Não faz maquiagem. Não fica 100%. Mas tipo assim... Mas fica em 95. Mas é? Olhando assim de longe? Olhando assim. Olhando assim? Tá também ganhada. Mentira, mas ele manda bem mesmo. Pra quem não maquia... Ele é raro. Se vocês quiserem uma versão atualizada dele me maquiando, comentem aqui. O que a gente pode trazer, né baby? Podemos. Vamos lá nos seguir nos Instagrams. Que é a Leila Pet. Todo dia com vocês. Papeando muito. E vão seguir o Lutson também. Que vira mestre e aparece lá. Ai gente, ó. Ultimamente eu estou bem falho. Mas assim... Mas a gente sempre pega também sugestões. Pede... Pede algumas coisas pelo Instagram dele. Que às vezes não dá pra pegar pelo meu. Que é muito direct, né amor? Então me segue lá, gente. Vai seguir. Mas já segue dando o seu like em todas as fotos. Para a primeira até a última. Quando eu falo que ele é biscoiteiro. É porque ele é biscoiteiro. Mas é isso. Tô lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Beijão.